Desde o início de abril, Cuba está sofrendo uma crise de escassez de combustível que tem causado longas filas e práticas abusivas de revenda do produto. Ao mesmo tempo, o país tem vivenciado uma grande corrente de solidariedade articulada pela auto-organização social para resistir diante das dificuldades econômicas. O governo argumenta que a escassez foi causada pelo fato de os provedores internacionais não terem conseguido entregar as quantidades demandadas pela ilha em um contexto de escassez internacional de combustível. Essa crise se agrava em Cuba devido ao bloqueio econômico. Nesse escenário, o governo tem um elemento. O conflito de Rússia e Ucrania é um conflito que tem trascendido a fronteira e a política de denunciação de bloqueio, que essa não... Ou seja, o que não queramos, é impossível porque ela está aí. Ou seja, o acesso aos créditos é impossível. E eu acho que se nós não podemos aplicar recetas neoliberais. Aplicar recetas neoliberais estaríamos perdendo a revolução. Ou seja, essas recetas neoliberais, as que nos querem imponer muito mais além da nossa fronteira, seria impossível. Nesse cenário, o governo se recusou a aumentar o preço para os cidadãos. Isso tornou necessário racionalizar o suprimento de combustível da ilha. O tema do combustível, como bem, parte do cenário econômico. Primeiro, é incluso que o importamos, é verdade, que o importamos a preços elevados, mas não se subiu o preço do combustível, se segue subsidiando. E essa é uma realidade também concreta em Cuba. Nós estamos tratando de subsidiar pessoas e não produtos, mas há determinados recursos que o Estado ha evaluado como política macro, de não elevar seus custos, porque vai ter uma implicação não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social. E eu acho que esse é um sentido que a revolução nunca perdeu, que é o sentido humanista. Nas primeiras semanas de escassez, as longas esperas por combustível favoreceram um cenário de revenda de combustível a preços bem em cima dos valores estabelecidos, assim como pessoas vendendo seus lugares nas filas. Mas isso também generou respostas da auto-organização social para tentar acabar com esses problemas e organizar o abastecimento para todos. as carencias sacam o melhor de si das pessoas, mas também sacam o pior de si, de aprovecharse dessas carencias para lucrar, para desviar os poucos recursos que se destinam para a população. E essa organização ha diminuído, para não ser absoluto, não podemos ser absoluto nunca, ha diminuído com crece. Pedro garantiu um sistema de entrega auto-organizado no bairro, gerenciado pelos próprios moradores. O sistema é gerenciado pelos próprios vizinhos, que fazem listas de horários de entrega de combustível. Um sistema de turnos para garantir que todos tenham acesso ao combustível em suas comunidades. Um sistema bem sucedido, que o governo começou a replicar em outras comunidades. A organização da sociedade nos permite afrontar, ou nos permite afrontar, essas carencias que durante 64 anos temos tido, fundamentalmente pelo bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba, que hoje mais que nunca se arrecia. e essa organização que nos permite organizar a comunidade em função de minimizar os impactos desse bloqueio. Nas últimas semanas, governos como o dos Estados Unidos usaram as dificuldades de Cuba em ter acesso ao mercado de combustíveis com um exemplo do fracasso cubano. Muitas campanhas houve, SOS Cuba, vamos ajudar a Cuba, como se Cuba estivesse destruída, decaída. Aqui temos tratado sempre, nas peores situações, temos tratado de preservar a conquista da revolução, por encima de tudo. E se em algo pudieran ajudar a Cuba, e se em algo, porque também nos questiona que todas as carencias que temos, são produtos da ineficácia, da incompetência de nossos dirigentes, da incompetência de nossa economia, de nosso sistema. Se em algo pudieran ajudar ao povo de Cuba, eu penso que, quitando-lhe esse pretexto que eles dizem que não existe, que é o bloqueio. O Trope da Inferência A CIDADE NO BRASIL NOS BAMON